Salve, salve família, Abriel FC aqui E hoje a gente vai falar sobre a cartinha do Zidane na jornada de ídolos Uma possível jornada de ídolos que vai chegar Não sei a data prevista, mas foi vazada pelo Artemi lá Na plataforma do X lá, que todo mundo conhece E lá, é claro, vou mostrar os prints aí na tela Lá tá mostrando os tokens que você troca pelas cartinhas do Zidane Que são cartinhas do Ger 82, eu acho Vai tá aí passando na tela, do Ger 82 até o 92 São cartas que você vai trocando ao longo do tempo É claro que você vai precisar da carta e do token junto pra você trocar Porque não adianta você ficar com vários Zidane no estoque Senão ia ser meio estranho Então, a jornada de ídolos não tem data prevista Foram só vazamentos aí que são possíveis de se vir, é claro Eu não acho que o Ger máximo vai ser o 92, mas o Artemi vazou Então tá tudo certo Ger 92 aí pra todo mundo de graça, o Zidane Então, pra fazer uma dupla legal, você colocou o Ronaldinho no ataque e o Zidane no meio Já era, olha isso, olha como que seu time vai ficar Então não vacile, fique jogando tudo certinho Não vacile, jogue as missões tudo certo Se não, já era pra você Jogue tudo certo o jogo Porque o UFC já tá com o início muito bom E ele não passa pano pra quem vacila não, tá? Se você vacilou, vacilou O Vinícius Júnior de graça no passe Então, você está vendo como que tá Olha isso, ó Kiesa Vinícius Júnior Zidane Ronaldinho Gaúcho Tudo de graça, imagina Se você colocar no banco ou no time Ia ficar moço demais, pô No meu caso No meu caso, eu uso o volante Mas se for confirmado mesmo Eu vou vender o Deiza ali E colocar uma ofensiva ali No meu time O goleiro eu vou colocar o Mendy Mesmo, Mendy 83 Porque goleiro alto tá muito bugado Peguei um cara que tava com um goleiro de 1,95 Eu não conseguia fazer quase um gol no cara Então, pô Goleiro alto, nesse jogo aqui Você não toma mais gol Não tem como Eu tô em busca do Mendy Pro nosso time E ali na ponta direita Tá o Politano Por enquanto Politano que é uma carta muito boa Excelente De parabéns quem fez essa carta do Politano Tá muito perfeitinha Olha isso aqui Essa espécie dessa carta Olha isso 5 barra 4 O cara corre muito Chuta Tem passe Condução tá boa Bora ver as qualidades aqui, né Ele tem aceleração acima de 80 Pique também Finalização tudo Equilibrada A parte de agilidade também Muito boa A força aqui Parece que ele é uma criança Ele tem 41 de força Mas tudo bem Mas Eu gostei muito da carta dele O Fofanac Eu já tive a versão 85 dele Mas Eu vendi pra comprar o Ricardo Carvalho Ali na zaga Aí a zaga tá assim Tava o Pau Torres No lugar do Ricardo Carvalho Mas eu coloquei Ele aqui Que ele é um Overmaior E eu acho que ele é melhor Ingame, né Claro Pelo amor de Deus O cara aqui é muito perfeitinho, né Até Legal a carta dele Esse Timber aqui Meu amigo Esse Timber aqui Ele é baixo Mas a carta dele é muito boa Não tem como não Olha isso aqui A aceleração em pique dele É muito alta Muito alta Ele é aquele cara Baixo Mas ele é rápido Sempre você precisa De um De um zagueiro que é forte Troncudo Que barra o cara E se ele passar Por esse O zagueiro rápido Vai pra cima Tá ligado O vídeo Tá bem pequeno até Não teve muito o que falar Do vazamento do Zidane Só foi isso Que Se preparem aí Que Possivelmente vai chegar A jornada de ídolos aí Pra nós E Vai ser o Zidane Não vai ser o Fernando Torres Mais, né E Bora pra cima Pô Bora pra cima Que O time de todo mundo Vai ficar zico É isso Meu time já ia ficar Com o Chiesa ali Ia colocar o Vini No banco Ia colocar Quem? Ronaldinho ali No meio Ou no ataque Ia ficar massa Todo mundo pro banco Ia ficar um time lindo Mas é isso família Espero que vocês Tenham compreendido Um pouco do vídeo Pra vocês ficarem Bem cientes Do próximo evento Digamos assim Que vai chegar Que é A jornada de ídolos Vai ser igualzinho Do FIFA passado Eu espero Que A carta principal Vai ser a do Zidane Mas vai ter outros icons Que Isso aí Eu tenho certeza Que vai vir E Muito obrigado Deixe o seu like Se inscreva Quando a gente tiver Mais informações A gente vem complementar E Fui Aqui E aí